Vou ensinar aqui pra você hoje a música Tocando em Frente na versão da Paula Fernandes Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Espondejo do Som Eu sou o Chico e estou aqui pra mais essa videoaula com você Antes de a gente começar, quero pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscrever, deixe seu like, deixe seu comentário E ativa o sininho pra estar recebendo as notificações sobre as novas aulas e os novos vídeos Essa música também vai usar a batida de modinha, que caso ainda é de moda sertaneja Caso você não saia ainda a fazer essa batida, nesse link que está aparecendo aqui em cima Vai te ensinar passo a passo como fazer essa batida Pra tocar essa música de uma maneira mais, vamos dizer assim, simplificada Nós vamos usar o capotraste na quarta casa Então você vai pegar o seu capotraste e colocar aqui na quarta casa do violão E as posições que nós vamos usar aqui serão as posições de Lá Sol Ré Mi menor E lá no finalzinho, Fá sustenido menor Caso você esteja chegando por aqui agora E você não conhece os acordes ainda, nesse outro link que está aparecendo aqui em cima Tem um dicionário de acordes pra que você estude os acordes passo a passo Eu ensino passo a passo como você fazer cada acorde Vou tocar aqui e você não vai ouvir o áudio Eu estou com o áudio original aqui no fone E a gente não coloca o áudio porque o YouTube desora por conta de direitos autorais Mas você treinando aqui comigo, tocando comigo, você vai poder colocar o áudio original na sua casa E acompanhar a música com muita tranquilidade Pra que você consiga acompanhar, eu faço isso com os meus alunos, todos os meus alunos Eu vou falando dos acordes um pouquinho antes da hora deles serem tocados Pra que você consiga acompanhar, fazendo a batida na mão direita E trocando os acordes no tempo certinho aí da mão esquerda Praticou comigo aqui, é só colocar o áudio que vai conseguir tocar Tá certo? Vamos lá então Começa no sol Mi menor Sol Mi menor E ré Lá Sol E ré Lá Sol Sol Mi menor Sol e menor Sol e menor Sol e menor Sol e menor Lá Sol e menor Lá Sol e menor Sol e menor Sol e menor e menar e sol e menar sol e menar sol e e lá sol e e lá sol e lá sol e menar sol e menar e sol e menar sol e menar e ré agora vai dar só um toquinho no lá sol no ré volto com a batida normal lá sol sol ré lá mi menor agora vai dar o passo sostenido o passo sostenido menor sol e ré espero que você tenha gostado de mais desse vídeo e que você consiga tocar a música caso tenha alguma dúvida deixe aqui nos comentários um abraço e até a próxima e e e e e e Obrigado.